Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Prado, o especialista da Folha Dirigida. Venho convidar você para o nosso primeiro evento presencial para a Polícia Rodoviária Federal. Nós teremos um simulado que será de 8h30 da manhã às 19h da noite, contendo 4 matérias. Serão 20 itens por matéria. As matérias são as seguintes. Trânsito, com o professor Leandro Macedo. Direito Constitucional, com o professor Rodrigo Menezes. Direito Administrativo, comigo, Alexandre Prado. e Língua Portuguesa, com o professor Alexandre Soares. É um evento inédito que reuniu o que há de melhor no preparatório para a PRF. Não perca essa chance e essa oportunidade será exclusivamente presencial aqui na Rua do Riachoeiro 114, sede da Folha Dirigida. O primeiro lote é de R$ 29,90 até o dia 15 de maio. A partir daí, você pagará o preço integral de R$ 39,90. Não perca essa oportunidade, chame os amigos e venha passar um sábado de profundo conhecimento com a equipe que mais aprova na Polícia Rodoviária Federal.